Boa tarde, deputadas. Boa tarde, deputados. Boa tarde, catarinenses. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Faço um convite ao colega deputado Ricardo Alba, que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Por gentileza, deputado. Boa tarde, senhor presidente, colegas deputados, cidadãos catarinenses. Ata da 94ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada dia 23 de setembro de 2021. Presidência, deputado Rodrigo Minotto, secretaria, deputada Marlene Fengler, a DOC. Às 9 horas do dia 23 do mês de setembro de 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou a senhora deputada Marlene Fengler para, como secretária DOC, proceder à leitura das atas das sessões anteriores que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-as por aprovadas. Expediente, o senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações, não houve oradores inscritos. Grande expediente, neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Sargento Lima, PL e Marlene Fengler, bloco PSD-PSC. Ordem do dia, foram aprovados os pedidos de informação nº 632 a 636, barra 2021. As moções nº 810 a 815, barra 2021. Bem como os requerimentos nº 1682 e 1684, barra 2021. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos nº 1679 a 1681, 1683, 1685 e 1686, barra 2021. E comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações nº 1981 a 1988, barra 2021. Explicações pessoais, fez uso da palavra o senhor deputado Sargento Lima. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para terça-feira, no horário regimental. Para constar, eu, primeiro secretário, lavrei a presente ata. Obrigado, deputado Ricardo Alba. Em consonância com o parágrafo primeiro do artigo nº 106 do regimento interno do ata por aprovado. E eu solicito que a senhora proceda à distribuição de expedientes. Imediatamente entraremos em breves comunicações. E o primeiro deputado inscrito é doutor Vicente Carropreso. Vossa Excelência, será dez minutos. Mas antes eu gostaria, em nome de todos os deputados, cumprimentar todos os nossos visitantes, vereadores, prefeitos, enfim. Sejam bem-vindos aqui ao nosso plenário. Presidente, pela ordem. Pois não, deputado Jérgio. Eu queria fazer esse registro, a nossa comitiva do município de Ascurra, aqui encabeçada pelo Fábio e pelo Pedro, os nossos três vereadores, o Mafra, o Maico e o seu Olíndio. Mas também fazer o registro das pessoas que acompanham eles. A Roselene, a Giovanna, o Nicolas, o seu Valmor, o seu Valdemar, que já foi nosso vereador, a Alessandra, o Gabriel, o Alfredo e a Isabel. E também justificar a ausência, né, né, Maico, da Juliana, da Ivete, da Marilete, do Ivo, do Adilson, do Zico, do Charles, do Grilo, do nosso vereador Márcio, do Marcel e do Popo. Então, sejam sempre bem-vindos a essa Casa Legislativa, que é uma casa de todos nós. Mais uma vez, bem-vindos aí. Agora sim, em Vossa Excelência, será então dez minutos, deputado Vicente Carro Preço. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, as pessoas que nos ouvem e nos assistem pelos canais da mídia da Assembleia Legislativa. Inicialmente, senhor presidente, saúdo a senhora Kelly Mariana Luciani, que será hoje eleita às 19 horas em Schroeder, a fundadora da APAI do município de Schroeder. Só o sobrenome Luciani já disse que vai, né, já está inspirada, porque esse foi o, era o sobrenome do Papa João Paulo I, o Papa que teve 33 dias no exercício do papado. Queria também saudar aqui todo o público de Guaramirim, de Jaraguá do Sul, de Santa Catarina, todo, pela performance do menino Gustavo Bardim. Pediria que fosse tocado assim um segundinho só, mas é importante para nós. Isso aí, obrigado. Uma parte para o deputado Alba, por favor. Deputado Vicente, parabéns por trazer essa merecida homenagem ao menino Gustavo Bardim. Gostaria de me colocar ao lado de Vossa Excelência, mandar um abraço para ele, para a família, para todo o município de Guaramirim, um menino que honrou muito Santa Catarina, que é um grande artista, já com uma tenra idade. Quero deixar aqui registrado meus parabéns e meus cumprimentos a ele. Então, meu senhor presidente, deputado, se me permite uma parte, apenas para também, como vizinho de Guaramirim, parabenizar mais uma vez o Gustavo, já fizemos isso pelas redes sociais, e destacar a voz, a performance, o estilo e a vocação que merece os nossos aplausos. Realmente é algo esplendoroso, não é sempre que um município pequeno, no caso de Santa Catarina, consegue uma projeção através de um habitante seu, de um jovem, de uma criança, que venceu um concurso nacional desse tão disputado, The Voice Kids. E eu queria parabenizar, além da família, porque a família é o berço de tudo, do pai, da mãe, de todos os familiares também, do Colégio Evangelico Jaraguá, pela formação, formação dentro da escola. Então, parabéns a todos os dirigentes da escola, os professores, os incentivadores. Mas, senhor presidente, hoje eu estou aqui para falar também de um político que se foi no domingo. E nós perdemos Jair Zuntupi Barreto, o homem que levantava o povo, com seus discursos contundentes, inteligentes e inflamados. Quem é de Blumenau sabe, Alba, Ismael, e os que não estão aqui, da diferença que fez Jair Zuntupi Barreto em vários momentos da política de Blumenau. Ele faleceu aos 88 anos em Balneário Camboriú, nesse domingo. Natural de Laguna, formou-se na Faculdade Nacional de Medicina. Mais um médico, como eu e como tantos aí que tiveram a última legislatura, dando a sua contribuição também para a vida pública. E ele especializou-se em oftalmologia em 59. Era respeitado como médico, clinicou nos municípios de Brusque e Blumenau por 15 anos e presidiu a Regional de Blumenau de Oftalmologia e Departamento também de Oftalmo da ACM. Ajudou inúmeras pessoas a enxergar. E, no final da sua vida, ele teve problemas gravíssimos de visão. Já envolvido com a política local, teve que ir para o exterior, deixar o Brasil devido ao regime militar de 64. Buscou abrigo em Barcelona, onde fez especialização no Instituto Barraquer, um dos mais famosos institutos que tem no mundo a respeito de doenças oftalmológicas. De volta ao Brasil, foi levado à política por seus ideais de um Brasil mais ético, livre e democrático. Mas o gosto pela política também veio de casa. Seu pai, o advogado Tupi Barreto, foi deputado aqui na Lesc em 55 e era membro da UDN. Jaison foi eleito deputado federal em 70 e 74, quando foi o candidato mais votado em Santa Catarina. Na Câmara, ele se destacou na oposição à ditadura, como parte do grupo dos autênticos do MDB. Em 77, foi considerado pela imprensa um dos dez parlamentares mais atuantes no Congresso. Também teve seu nome indicado pela oposição ao regime militar para disputar a vaga que seria decidida nas urnas. Em 15 de novembro de 78, elegeu-se senador por Santa Catarina para a legislatura 79 a 87, derrotando o candidato da Arena, Haroldo Carvalho. A vaga governista segunda da Câmara Alta foi ocupada pelo senador biônico Lenoir Vargas. Jaison Barreto foi voz forte na defesa da classe trabalhadora contra a ditadura, direta já, e pela saúde pública. Tanto na Câmara dos Deputados, como no Senado, presidiu respectivas comissões de saúde e conduziu importantes debates na busca de um modelo de assistência médica para o país. Ali nascia o SUS. Também fez grande enfrentamento contra a indústria farmacêutica internacional, que tentava sufocar a nossa indústria, que iniciava os seus passos na década de 70. E ele costumava dizer, não adianta ter submarino, aviões e navios de guerra, se não tivermos remédios. É uma questão de segurança nacional e de soberania. Certíssimo o senador Jaison Barreto. Em 82, ele perdeu uma eleição para o governo do Estado por apenas 12 mil votos. A primeira, depois de anos de urnas silenciadas e a mais acirrada da história de Santa Catarina. Mesmo denunciando, à época, fraudes nos votos contados no papel, apoiou, expediu a mim, anos depois, e estiveram juntos na luta por eleições diretas para presidente do Brasil. Como ele dizia em suas campanhas no horário de propaganda, Jaison nunca foi nomeado. Barreto militou no MDB de Ulisses Guimarães, depois Leonel Brizola no PDT, no PSDB de Fernando Henrique. Mas nenhum partido estava à altura das suas convicções e seus ideais, tanto que terminou a vida sem estar filiado a partido algum. Ele sempre me provocou, portanto, a me interessar com assuntos relevantes, como os medicamentos, e participei ativamente da construção da política de genéricos no país, quando fui deputado federal, e participei da CPI dos medicamentos, que estabeleceu um verdadeiro marco na política de medicamentos do país. Tive a honra de vê-la um microfone, discursando como um gigante, e também tê-lo na minha campanha, deputado federal, em 1998, num inesquecível comício no salão da Igreja Nossa Senhora Rainha da Paz, em Jaraguá do Sul, no bairro Vila Nova, onde eu resido. Poucas palavras, mas que para mim significaram muito. Era o discurso de quem eu sempre votei, e difícil de esquecer, portanto. Mesmo sem mandato, ele nunca ficou longe da política. Suas opiniões e críticas nunca passaram desapercebidos. Era um homem sem meias palavras, de postura ideológica muito firme, e pagou o cara por isso, tinha desafetos. Eu não posso esquecer alguns momentos, senhor presidente, que marcaram seus discursos. Primeiro, que denunciou a situação de brasileiros de origem alemã na década de 70, atraídos por falsas promessas de grandes salários nas indústrias alemãs, para lá foram e quase não puderam votar, tamanha as dificuldades que enfrentavam. Em uma entrevista em 2015, ele foi contundente contra as fake news e ações criminosas que disseminaram pelas redes sociais para destruir biografias. Disse ele, quem entra hoje na política está sob alta taxa de risco. Esse denuncismo barato e safado tem que ser combatido. Tem gente que é do bem, que acredita em prestar serviço ao país, mas não pode expor seu nome, a honra da família nesse processo de redes sociais, com desonestos intelectuais. Eles não lêem direito o que escrevemos, não interpretam e colocam o cara como um marginal. Em uma breve passagem, peço 30 segundos, senhor presidente. Está concedido. Em uma breve passagem ao vivo, na TV, no horário político, em 1974, campanha de prefeito Ismael. Lá em Blumenau, ele revela a sua acidez e virulência presente em muitos dos discursos do ex-senador e deputado Jason Barreto. Aspas. Vou construir a nova rodoviária com as pedras que o Barreto jogou em mim. Disse o senhor Victor Fernando Sassi, adversário derrotado. Foi uma época de lutas, onde o vale-tudo se impunha. De um lado, os poupudos recursos governamentais da arena e, de outro, a improvisação do velho MDB, de língua afiada. Coisas... 30 segundos, senhor deputado. Coisas que a vida conta, que nos ensina e que nos faz repletir sobre o momento que estamos vivendo a política nacional. Valeu, Jason. Obrigado. Obrigado, deputado Vicente Carropreso. O próximo deputado, o deputado G.C. Lopes. Nossa excelência será 10 minutos, deputado. É com muita tristeza que iniciamos uma semana com mais uma notícia de um policial que se suicidou. Este, inclusive, servidor aqui da LESC, trata-se do sargento Gilmar. Mais um de tantas praças que se suicidam. Lamentável. E para ajudar a matar a polícia de desgosto e de desmotivação, a grande mídia faz um excelente serviço. E aí a gente tem que ver e ler certas coisas. Como, por exemplo, aqui no caso da ND+, adolescente de 17 anos é morto em operação do choque em Florianópolis. Adolescente de 17 anos. Pouco importa se é um adolescente, se é uma criança, se é um adulto, se é um idoso. Nós estamos falando de uma pessoa envolvida com o tráfico de drogas, que estava em posse e porte de arma ilegal e que atirou na polícia. Qual o objetivo da reportagem? Dizer que era um adolescente de 17 anos. Como ver a população contra a polícia? Dizer que a polícia mata jovens? Eu quero acreditar que, neste caso, a Maria Fernanda tenha sido apenas infeliz na sua reportagem, quando deu esse título. Quero acreditar. Mas deixo aqui para ela sugestões para as próximas reportagens. Por exemplo, aqui. Poderia ter escrito, deixei algumas. Meliente é morto pelo choque após atirar na polícia. Outra aqui. Vagabundo que era para estar na escola, troca tiros com a polícia e vai visitar o capeta mais cedo. Outra sugestão. Outra aqui. A GTMA de Florianópolis abastece o inferno após intervenção no tráfico do Morro do Mocotó. Fica aqui a sugestão que eu tenho certeza de que a dona Maria Fernanda estava apenas tentando reportar e não soube como passar a notícia. Espero que, das próximas, ela possa melhorar a forma de comunicação. Agora, quem não decepciona nunca é a NSC Lixo. Essa aqui não decepciona. Essa nunca decepciona. E olha que lixo de matéria, de título, que escrevem aqui. Pode dar uma série aqui? Primeiro, dar um espaço aqui para uma página dedicada ao Morro do Mocotó. E mais uma mulher sozinha na criação de seu filho. Lamentou, página dedicada ao Morro do Mocotó. E aí eu fico abismado. Quem dão esse tipo de título? As pessoas, muitas vezes, só leem o título. 50% das pessoas leem o título e passam por outra matéria. Pouco leem o corpo. E aí a pessoa vai para casa ou vai dormir com esse tipo de pensamento aqui. Que a polícia matou um pai de família. Por nada. Simplesmente acordou num dia com vontade de matar um pai de família. E era um péssimo exemplo para o seu filho. Um péssimo exemplo para o seu filho, que estava vendendo drogas para acabar com o futuro dos filhos dos outros. E recebeu a polícia com tiro. Se tem maturidade para andar armado, tem que ter maturidade também para arcar com as consequências. E aqui, embaixo, a nota da NSC. A nota está aqui? Olha aqui. Está ouvindo aí? Adolescente morto em tiroteio em Florianópolis ia ser pai. Adolescente morto em tiroteio em Florianópolis ia ser pai. Mas será que não se preocupam com os pais e as esposas dos policiais? Do outro lado, também tinha o ser humano. Qual o preconceito? Por que não fizeram uma matéria se preocupando aqui, por exemplo, com o soldado Gilmar, que também deixou filhos? Esse tipo de preocupação geralmente é inexistente nesse tipo de matéria nesta emissora. E, se tratando de um adolescente, pai de um futuro filho, tem uma imagem dele no exato momento onde ele estava indo levar uma mamadeira para o seu filho. Logo você vê ali que ele está com uma mamadeira, expondo ali, que era para o enxoval do filho dele. e ele estava levando isso aí para casa. Então, está aí o pai de família da NSC, o pai de família de estimação da NSC. Pode tirar a imagem. E acho engraçado que fizeram todo esse drama aqui, quando se trata desse vagabundo aí de menor de idade, que foi morto pela polícia. mas, no mesmo dia, também foi morto. Um outro, um outro, provavelmente, traficante também, pelos próprios traficantes. Mas esse aqui, ninguém preocupou se ele tinha família, se ele, se acabaram com o futuro dele. Por quê? Porque não foi a polícia que matou. Porque quem matou isso aqui foram os próprios traficantes numa ação rápida, como eles são, é a justiça do tráfico do crime, ela é rápida, foram lá e acabaram com a vida desse olheiro aqui, que deixou a polícia entrar. Mas esse daqui não importa, porque não importa, não foi a polícia que matou. Isso aqui não tem muita importância. Agora, o que a gente fica indignado é que pessoas militantes que militam utilizam a sociedade, a comunidade, que em sua grande maioria, eu tenho certeza, a sua grande maioria na comunidade do Morro do Mocotó são pessoas decentes, são pessoas boas, são pessoas que buscam viver com as suas dificuldades e tentar buscar viver da melhor maneira possível, da forma mais honesta. A maioria, a grande maioria. Mas ali tem uma militância que aproveita da situação para ficar fazendo política. Aí, deram uma oportunidade aqui na reportagem da NSC e ela fala o seguinte, definiu ela, definiu ele, a pessoa definiu o olheiro, o suposto olheiro, como uma excelente pessoa e lamentou o ocorrido. Ajudava as senhoras com as compras, sempre cantando com um baita sorrisão que ele tinha. Mas, infelizmente, a lei do crime não cabe em nós a falar. Para que falar da lei do crime? Senão, daqui a pouco, se a gente fala da lei do crime aqui, eles descem aqui e matam a gente. Então, vamos deixar a lei do crime, vamos só criticar a polícia mesmo e a lei, que aí nós temos liberdade para falar mal deles e ninguém vai nos fazer mal. Mas, falar da mal da lei do crime, que faz tanto mal para a comunidade, aí a gente, nem vamos falar, nem cabe a nós falar. E seguimos firme na luta por justiça e igualdade social. Bom, eles estão buscando justiça aqui, sabem quando é que eles vão ter justiça? É nunca. Porque, na lei do crime, a lei do crime, crime, não cabe a eles comentar. Então, quando que eles vão ter justiça? Se eles passam a mão para o crime, para o crime. estão pessoas totalmente envesadas e que nunca vão buscar algo que realmente estão dizendo aqui, que estão buscando. Uma vez que eles passam a mão no crime. Então, a justiça para essas pessoas também nunca vai ter. Vamos começar a criticar o crime. Crime é crime. É anti-justiça. Critiquem o crime. e apoiem a justiça de verdade. Que é a polícia que está ali para defender vocês desses marginais. Que está lá para defender as pessoas boas. E que, se ele matou o cara, foi porque o cara estava armado e atirou na polícia. E estava traficando, cometendo crime. Então, é lamentável que a NSC muitas vezes faz esse tipo de título para as matérias. Fomentando a sociedade contra quem realmente expõe a sua vida, sobe o morro, pode não voltar para casa para a NSC ir lá e se preocupar com um marginal, um vagabundo, andando armado, vendendo droga e atirando na polícia. E no outro dia apenas dizendo que ele era um pai de um futuro filho e adolescente de 17 anos. Lamentável. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. José Lopes, próximo deputado, sargento Lima. Vossa Excelência terá 10 minutos, deputado sargento Lima. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputados. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham pela TVA, pelas demais plataformas digitais aqui da casa, pelo canal YouTube da LESC e pelas nossas redes sociais também. Boa tarde a cada um dos catarinenses. Hoje vou utilizar o meu espaço de tempo aqui na tribuna para falar um pouquinho sobre as notícias falsas, as ditas fake news. Nós vivemos num país hoje que é complicado quando nós expomos a nossa opinião de qualquer maneira, mesmo que seja numa conversa informal ou você expõe a sua opinião numa determinada rede social, o que é muito comum, devido ao advento da tecnologia que nós vivemos nesse momento, você expõe suas opiniões pelas redes sociais ou numa conversa de amigos. E mesmo quando você está debatendo diretamente sobre um fato que não tem a comprovação científica desse fato, uma simples conversa, se você contrariar uma pequena parte da sociedade, se você contrariar o entendimento de uma minúscula parte de toda uma sociedade, você já recebe a pecha de proliferador de fake news. Contrariando aquela pessoa, ela vai admitir que aquilo que você diz não é verdade somente pelo fato de não ser do seu entendimento, ser aquela verdade que ela aceita, muitas vezes, embora na filosofia nós sabemos que se prega que não existe uma verdade absoluta, então estamos sendo cerceados o direito de conversar, de expor as nossas formas de pensar muitas vezes. Vou dar um exemplo disso, de como se alastra além fronteiras do nosso país. Nós temos cerca de um milhão de pessoas no país que vivem sem energia elétrica. mais ou menos esse número. Quase 40% dessas pessoas elas vivem no estado do Pará, aquelas comunidades ribeirinhas lá no estado do Pará. O estado do Pará foi um dos países citados por organizações internacionais como um exemplo a ser seguido pela forma com que ela lida com as questões ambientais, como aquele estado lida com as questões ambientais. Tem que se levar em consideração que o estado do Pará ele tem, se a vizinha ele faz, ele conta na sua proximidade com duas das maiores hidrelétricas do país. E como que um estado que está do lado de duas das maiores hidrelétricas detém praticamente 40% da população sem acesso a energia elétrica dentro do Brasil. A explicação é muito óbvia. Primeiro, a densidade populacional relativa relacionada com o número de eleitores. O estado do Pará ele tem um número ínfimo de eleitores comparado com os demais estados da federação. Ou seja, os representantes políticos eles se importam aonde tem uma grande quantidade de votos. Essa é uma das minhas teorias e que mais tarde alguém pode dizer que é uma fake news por não concordar com ela. outra das minhas teorias é que essas organizações internacionais que parabenizar o estado do Pará estão interessadas com aquilo que está sobre o solo e no subsolo daquele estado como uma reserva para o futuro considerando que eles acreditam que boa parte do país principalmente a nossa Amazônia pertence ao mundo e não ao Brasil. se a constatação de uma situação óbvia menos votos e riquezas minerais sobre o subsolo e em cima do solo também com a mais absoluta certeza. Então ela não oferece nenhum tipo de atrativo para a comunidade política por enquanto. Então eles transformaram aquilo em uma reserva futura acreditando que o Brasil estaria na mão da esquerda em pouco tempo e aquilo ia ser socializado para o mundo. Mais uma das fake news que nós não devemos discutir questões relacionadas à tributação dentro dessa casa. Essa é uma das enormes só pelo fato de não concordar comigo isso não pode dizer. Eu tenho farto material em meu gabinete com deputados defendendo com unhas e dentes aqui dentro matérias inconstitucionais e com vício de origem que restaram aprovadas por maioria nesse plenário e pasmem aprovadas sancionadas posteriormente pelo próprio governador. Então isso quer dizer que eu não posso questionar aqui dentro? Estou separando esse material. Falando diretamente da tributação em cima dos combustíveis. Para vocês terem uma ideia no Brasil colonial na época do Brasil colônia criou-se um termo chamado quinto dos infernos. O que significa isso? Que tudo aquilo que era produzido numa mina na região de Minas Gerais um quinto daquilo era destinado à coroa. O sujeito com tanta raiva de ter que separar um quinto do fruto do seu trabalho para mandar para a coroa alguém perguntava e essa quinta parte aí? E o sujeito respondia isso vai para o quinto dos infernos que respondia a 20% ou seja um quinto do total. Hoje nós pagamos 25% sobre o DCMS sobre o combustível que se fosse na época atual nós teríamos um quarto dos infernos que é mais do que um quinto que nós pagávamos e aproximadamente 450 anos atrás. Aí pergunta e esse galãozinho no canto isso aí com 25 litros para cada 100 litros que você abastece isso aí vai para um quarto dos infernos. Aí vem mais uma justificativa dizendo que o estado do Rio Grande do Sul cobra 30 que o estado do Paraná cobra mais que Santa Catarina é o mais barato. É a mesma coisa primeiro eu não moro no Paraná e nem no Rio Grande do Sul pago meus impostos aqui em Santa Catarina o que os outros estados fazem não é da minha conta. Segundo lugar se o marido agride com tapa na orelha da esposa e fala para ela bem assim olha fica se dê por feliz porque o vizinho bate com o porrete você está no lucro ainda olha eu vou te cobrar 25% mas no Rio Grande do Sul é 30 hein fique feliz com isso aqui e esse 25% cobrado em cima de um percentual médio ponderado ao consumidor final que é o preço médio ponderado ao consumidor final que é uma régua que é uma régua que é estabelecida para ele cobrar esse 25% régua essa levantada por governadores quando nós falamos de cartel de governadores eles dizem que é mais uma fake news elevam essa régua elevam o preço final ponderado ao consumidor e em cima disso eles colocam a taxação deles quando a gente fala que isso é uma verdade as pessoas acham ruim dizem que é fake news governo do estado de Santa Catarina governo do estado de Santa Catarina e catarinenses nós temos que encarar uma grandissíssima verdade uma pequena como eu disse no início da minha fala uma pequena parcela da sociedade contarinense leva a sério aquilo que é aquilo que é noticiado por esse governo e pago caro para noticiar 120 milhões em propaganda e publicidade até agora foram gastos 87 milhões desses 87 milhões que vocês gastaram em publicidade não está surtindo efeito muitas pouquíssimas pessoas estão prestando atenção naquilo que vocês estão comunicando porque não interessa para as pessoas a opinião de vocês para o grosso para o grande número de pessoas que não vivem no meio político para elas interessa o valor do preço na bomba simplesmente isso nós temos um estado em que a grande maioria daquilo que nós consumimos dentro do estado é produzido aqui dentro então o preço do frete ele incide ele gera pouca diferença para o catarinense nós temos a proteína animal aqui dentro seja de origem suína bovina ou avícola nós temos o trigo nós temos o arroz nós temos o feijão tudo é produzido em Santa Catarina o gasto criado pelo frete seria mínimo comparado se a gente morasse lá distante onde não existe esse tipo de coisa até mesmo o pescado não precisa viajar mais do que 800 quilômetros para chegar no mais longe do estado de Santa Catarina então isso sim influencia isso sim influencia então discutir a questão dos tributos do valor do ICMS em cima do combustível é uma obrigação nossa sim deputados isso está influenciando a vida das pessoas todo mundo vai falar mas está caro tudo no mercado assim como está caro na Europa nos Estados Unidos na América Central na Ásia houver uma disparada de preços isso é normal e nós vamos encarar problema maior do que esse ainda dentro de um ano e meio e dois quando nós sofremos o efeito rebote da economia estagnada durante o período de pandemia nós estamos pagando agora a nossa energia elétrica pelos erros cometidos em 2017 eu posso provar isso aqui agora e não é da energia elétrica em 2017 e nós podemos provar isso aqui por erros que foram cometidos no passado então vamos nos atentar para manter o nosso foco em cima da verdade e não discutir com quem traz a verdade e você simplesmente não concorda você diz que é fake news e isso não é nada bom para a democracia e nada bom para o nosso trabalho mais 30 segundos deputado muito obrigado presidente obrigado deputado sargento Lima próximo deputado escrito deputado Ricardo Alba vossa excelência será 10 minutos mas antes eu gostaria de fazer um cumprimento especial ao nosso prefeito da cidade de Videira bem como assessora que está aqui no plenário parabenizá-lo pelo grande prêmio contemplando todos os empresários na última quinta-feira onde eu estive presente naquele ato e inclusive vossa excelência contemplando como o número 1 da agroindústria na cidade de Videira e região parabéns pelo seu trabalho como prefeito e parabéns pelo prêmio bem como também pelo primeiro lugar naquele destaque como principal recolhedor de semestre do município parabéns Borga Boa tarde senhor presidente colegas deputados cidadãos catarinenses da nossa bela e Santa Catarina de norte sul leste oeste esse estado maravilhoso que se chama Santa Catarina eu quero já no início do meu pronunciamento senhor presidente haja vista que não utilizei a tribuna na semana passada deixar registrado aqui os parabéns ao delegado ao ex-delegado geral de polícia doutor Paulo Norberto Queerich que fez um trabalho fantástico na direção da polícia civil em Santa Catarina e enquanto também esteve chefiando o colegiado de segurança pública parabéns todos os números do seu trabalho doutor Paulo são exitosos e merecem o nosso aplauso eu não consegui fazer esse reconhecimento na semana passada mas deixo registrado na tribuna de hoje o reconhecimento ao trabalho que vossa excelência fez no comando da polícia civil e quando esteve à frente da segurança pública chefiando todas as forças de segurança todos os números foram exitosos no combate à criminalidade e nos pegou de surpresa a mudança de comando geral da polícia militar respeitamos a decisão do governador em mudar mas não entendemos foi uma mudança incompreendida por nós do parlamento catarinense repito respeitamos porque é um cargo de livre nomeação e exoneração mas haja vista que todos os números da segurança pública comandados por vossa excelência todos os dados da polícia civil são exitosos não entendemos essa mudança mas fica aqui o registro desse deputado o merecido aplauso do parlamento catarinense por todos esses anos de trabalho à frente da polícia civil e agora também um dos primeiros secretários a serem nomeados já no governo Carlos Moisés e que deixou um legado incomparável fica aqui os parabéns senhores deputados semana passada estive num evento promovido pela Fiesc em Rio do Sul chamado BR 470 Santa Catarina não pode parar primeiro que para chegar até Rio do Sul já é muito difícil em razão das condições da BR 470 e quem anda pela 470 no Alto Vale sobretudo passando a Piuna Lontras Ibirama Rio do Sul até Pouso Redondo até a Serra da Santa sabe que é buraco atrás de buraco é buraco em cima de buraco dos dois lados da pista não tem mais como transitar na 470 no Alto Vale não tem mais tanto que as pessoas os veículos estão transitando no acostamento pasmem até as viaturas da Polícia Rodoviária Federal tem que transitar no acostamento porque não tem como passar na pista haja vista as crateras na 470 no Alto Vale porque aquilo já passou de buraco aquilo já é cratera e é cratera ao lado de cratera não tem mais como transitar e é por isso que a Fiesc e aqui fica os parabéns ao presidente da Fiesc o Mário Aguiar organizou um evento em Rio do Sul para chamar a atenção da BR 470 no Alto Vale e lá estavam várias lideranças vereadores prefeitos deputados estaduais para mostrar de perto a situação da 470 e me vem à mente já que o governo do estado colocou 300 milhões para acelerar a duplicação da BR 470 até o quilômetro 73 de navegantes até Indaial 300 milhões por que que o governador não adota de vez a 470 que é uma rodovia federal e coloca mais 100 200 milhões para fazer uma revitalização completa da 470 no Alto Vale passando por esses municípios Lontras Ibirama Rio do Sul até Pouso Redondo não tem mais como transitar na BR 470 no Alto Vale não tem mais como transitar e aqui não me interpretem de forma errada eu não estou fazendo uma crítica ao governo do estado ao contrário eu estou elogiando o governo do estado colocou 300 milhões numa obra federal justamente para acelerar a duplicação de uma rodovia federal de uma obra federal tão importante para todos os catarinenses mas já que colocou 300 milhões para acelerar a duplicação por que não coloca mais 100 200 milhões para garantir a 470 segura e revitalizada no Alto Vale do Itajaí está intransitável quem passa pelo Alto Vale pela 470 deixa lá um, dois pneus deixa o carro arrebentado é vítima de acidentes quem passa por Lontras Ibirama Rio do Sul sabe o que eu estou falando e nesse evento diga-se de passagem não havia um representante ou um deputado federal presente aí eu pergunto cadê a nossa bancada federal para lutar pela 470 cadê a nossa bancada federal para lutar pela 470 porque a gente vê o governo do estado e aqui o parlamento catarinense nós deputados estaduais abraçando a 470 e quando a gente vê uma notícia dessa que o governo federal anunciou um bilhão um bilhão de investimentos para a infraestrutura e nada para Santa Catarina a gente se questiona cadê a nossa bancada federal a gente não pode esperar por isso que a gente está lançando uma provocação ao governo do estado já que o governo do estado abraçou a 470 com 300 milhões para acelerar a duplicação até em Daial abrace a 470 do Alto Vale abrace a 470 do Alto Vale senhor governador porque se a gente for esperar por recursos orçamentários do governo federal para 470 a gente vai esperar sentado infelizmente é um governo é um governo que eu apoio mas antes de apoiar o governo federal eu apoio Santa Catarina e quando a gente vê redução no orçamento da 470 passar pela união a gente se entristece e faz com que a gente fique mais aguerrido aqui no parlamento catarinense buscando recursos para que a 470 seja uma via de vida e não de morte uma via transitável e não de buracos como é atualmente uma via onde as pessoas os veículos consigam transitar pela pista e não pelo acostamento quem vai para o Alto Vale quem passa por Lontras por Ibirama por Rio do Sul por Pouso Redondo sabe muito muito bem o que eu estou falando é buraco em cima de buraco é cratera que faz as pessoas terem que trafegar pelo acostamento o risco de acidente lá em cima não à toa que a 470 é a rodovia que mais mata em Santa Catarina então fica o apelo aqui para o governo do estado abraçar a totalidade da 470 fazer um convênio com o DENIT e colocar recurso para revitalizar ela completa até pelo menos a subida da serra até Pouso Redondo porque ali a buraqueira é sem limites obrigado senhor presidente obrigado deputado Ricardo Alvo próximo deputado Ivan Nates vossa excelência terá 10 minutos deputado senhores deputados senhoras deputadas que nos acompanha pela rede da TVL muito boa tarde senhor presidente queria comunicar aos senhores todos os senhores que o senador Jorginho Melo havia prometido naquela reunião o deputado Cobalchini estava conosco lá em Brasília aquela reunião que acertou o reajuste dos recursos para 470 os 100 milhões a mais para o trecho Blumenau trecho 3 e 4 Blumenau que foi um trabalho do senador Jorginho Melo junto com os senadores naquela oportunidade o ministro prometeu a assinatura de contrato para a recuperação do piso asfáltico da 470 que está caótico entre Apiúna e Rio do Sul e o ministro nos garantiu a assinatura do contrato de revitalização nos próximos dias e isso acabou acontecendo na semana passada então pela intervenção do senador Jorginho Melo pela intervenção do ministro Tarcísio nós já estamos com a nova empresa pronta para realizar o trabalho de recapeamento de toda a BR-470 então as boas notícias chegam tanto do governo do estado que coloca mais dinheiro no trecho 3 e 4 que é que interessa para Blumenau e a a contratação de uma nova empresa para recuperar o piso asfáltico lá da região de Rio do Sul que realmente está caótica está muito difícil então vamos esperar para para que essa essa empresa possa efetivamente entregar o serviço e recuperar o piso asfáltico lá que todo mundo sabe que está caótico está difícil está bem complicado e que merece efetivamente reparos urgentes eu além disso queria dizer o seguinte eu acompanhei eu venho acompanhando o governador Carlos Moisés em entrega de obras entrega de recursos pelo estado de Santa Catarina e venho somando venho somando todo sábado não é 100 milhão não todo sábado é 300 400 milhões tem um mapinha aí que eu que preparei para para mostrar para vocês todo sábado tem milhão o governador sai sexta-feira de casa e aí ele sai entregando milhão sabe é o caminhão do milhão essa é a manchete do oeste em três dias no oeste Moisés anuncia mais 700 milhões de investimentos de entregas para a região 710 milhões semana passada ele esteve no sul 280 milhões depois lá em Canoinhas Mafra 400 500 milhões e assim vai tá bom o que que acontece a gente vai somando esses milhões todos e vai me assustando eu não quero ser aqui o cavaleiro do apocalipse não não é isso que eu estou fazendo mas eu estou assustado fiz uma continha básica básica já foi distribuído só em manchete quase 4 bilhões de reais 4 bi é bom de ver é bom de ver mas eu estou assustado eu estou assustado porque até dois anos atrás o estado estava numa situação muito difícil então ou de duas números encontraram a máquina do dinheiro ou vou dar um golpe em alguém alguém vai sofrer o golpe isso é certo alguém vai sofrer o golpe e tem muita gente saindo por aí tirando foto inauguração de obra obra de serviço e tal mas até agora é muito é muito chimia e pouco pão é muita chimia e pouco pão a gente fala lá na região de Blumenau tá bom ficar atento porque cada sábado é o show do milhão né cada sábado é o show do milhão e somado todos esses milhões quero ver onde é que vai sair o dinheiro para cumprir isso aí ah o cofre está cheio está cheio mas tem limite e está cheio porque o presidente Bolsonaro não deixou faltar nada em Santa Catarina o presidente Bolsonaro colocou aqui mais quase dois bilhões de reais o governo federal durante a pandemia mandou dinheiro para Santa Catarina que não mandaram em 20 anos do governo passado aí entupiram os cofres de dinheiro não realizaram nenhuma manutenção de uma estrada nenhuma manutenção de uma escola não teve aula não gastaram com comida com alimento com transporte não gastaram com nada e fundamentalmente fundamentalmente não pagaram a dívida com a União que é uma grande fatia do orçamento do Estado mas ano que vem a gente tem a volta das escolas nós temos a recuperação do piso asfáltico nós temos a volta da estrutura hospitalar porque todas as cirurgias eletivas foram suspensas por ordem da pandemia então não gastou com saúde pública nós temos a volta do pagamento do empréstimo com a União nós temos agora o reajuste dos professores o reajuste da polícia militar então eu começo a pensar que no ano que vem quando a União voltar a cobrar a fatia dela quando as escolas começarem a ter os alunos comendo jantando almoçando quando a gente ter que voltar buscar a criança a 100 km de distância para trazer para a escola quando nós tivermos que recuperar o nosso piso asfáltico das nossas rodovias quando as cirurgias eletivas voltarem a funcionar a máquina começa a girar de novo e daí eu quero ver como é que vai se sustentar tá o caixa está cheio mas a situação não é boa nós tivemos superávit de arrecadação superávit de arrecadação resultado de um estado que é vendedor de proteína que é vendedor de alimento o povo ficou em casa consumiu mais comeu mais mais gastou mais em supermercado as nossas indústrias venderam mais mas ano que vem não que vem nós vamos voltar ao que era no passado então a arrecadação a tendência é de voltar aquilo que era antes da pandemia então eu estou fazendo esse alerta não como cavaleiro do apocalipse não estou fazendo esse alerta porque o que eu estou vendo aí por parte do governador Carlos Moisés é muita chimia e pouco pão muita chimia e pouco pão então não se contentem com tudo aquilo que vocês estão vendo não porque a tendência é de que isso não se realize bem lembra o pacto 3 o pacto 4 o outro do outro governo lá que tinha as obras que iam fazer obra por toda Santa Catarina todo mundo ficou na mão do governo passado e não se realizou absolutamente nada então é isso mas antes de acabar eu queria passar um vídeo que eu preparei para vocês que acompanham a gente aí na TVL nós estamos no meio de uma pandemia as energias que a gente poderia estar colocando em tantas outras coisas para o bem do Brasil nós estamos aqui para essa mentiragem essa enrolação eu quero chamar atenção tomara que estejam nos vendo o COAF o Banco Central a Receita Federal que muitas vezes cobra rigorosamente de um assalariado mas não cobra dessas empresas fantasmas o Tesouro a Secretaria do Tesouro a AGU a CGU o Tribunal de Contas da União o Ministério Público Federal onde é que está o Ministério Público Federal muitas vezes o Ministério Público lá no interior dos nossos estados está no cangote de um coitado de um prefeito que às vezes por ignorância não entende bem um contrato quando faz assessoria jurídica dele é precária engraçado né aonde está o Ministério Público que deixa uma bandaleira dessa acontecer banco que não é banco banco que dá fiança sem ter tudo fraudulento então os senhores vejam bem o Governo Federal mandou 32 bilhões em 2020 para os estados e municípios mais 5 bilhões e 700 em 2021 somando 38 bilhões imagine se essa CPI tivesse conseguido ir para os estados para os municípios alguns o tanto de desvio de dinheiro público que nós tínhamos encontrado para responsabilizar para punir que não dá mais para aceitar isso isso é uma vergonha as pessoas se aproveitarem de uma pandemia da fragilidade muitas vezes do setor público que estava querendo comprar os órgãos de controle virando as costas e aí a gente está aqui um dia todo pedindo explicações assegurado pela justiça eu não posso responder porque estou no direito enfim nós sabemos então eu lamento tudo isso que a gente está passando felizmente o Brasil o governo federal não comprou vacinas das empresas que vossas senhorias estavam querendo representar inventar graças a Deus o Brasil não comprou não gastou um real com essa picaretagem de vocês muito obrigado 30 segundos para concluir deputado é diferente de Santa Catarina né os 33 milhões roubados o governo disse que ia entregar os 33 milhão agora a justiça já disse que não os 9 milhão não entregou e as máscaras né a gente não falou das máscaras 4 milhões comprados em máscaras fantasmas e que não serviu para absolutamente nada de Santa Catarina parabéns senador Jorginho Melo orgulho de Santa Catarina obrigado Ivan Nates também gostaria de parabenizar o nosso senador grande senador de Santa Catarina entraremos agora em breves comunicações aliás desculpa entraremos agora neste momento no horário destinado aos partidos políticos e o primeiro bloco do dia é o MDB Partido Novo pergunto a deputada Ada de Luca fará o uso da palavra o excelente será 15 minutos deputado Ada pela ordem senhor presidente pois não deputado Maurício só para fazer o registro da presença em nossa casa legislativa do vice-prefeito de São Miguel do Oeste Adenil Sanardi uma grande liderança um grande empresário nosso amigo e atualmente no exercício da vice-prefeitura do nosso município de São Miguel do Oeste que amanhã é feriado dia do município lá então desejar o nosso abraço a toda a população e ao nosso vice-prefeito Zanardi obrigado obrigado deputado Maurício e aproveito também cumprimento o vice-prefeito de Nova Erechim o nosso vice-prefeito Eloy que também está presente aqui bem junto com a assessora enfim obrigado aí pela visita dos dois prefeitos aqui no nosso plenário agora sim deputado não tinha visto o Eloy lá sejam bem-vindos a casa do povo prefeitos e vice-prefeitos parabéns bom prezados colegas senhor presidente uma boa tarde a todos que nos ouvem pela rádio Alesk que nos veem pela TVA hoje eu vim aqui para manifestar meu pesar pela morte do senador Jairson Barreto no último domingo aos 88 anos já isso foi um dos autênticos do MDB no período em que o partido assumiu uma postura combativa contra a ditadura militar a favor da redemocratização do Brasil por mais que hoje haja quem não admita a ditadura existiu sim e o MDB foi o guarda-chuva dessa grande democracia que hoje nós temos já isso nasceu em Laguna em 1933 começou sua formação em Florianópolis se tornou médico no Rio de Janeiro e depois se especializou em oftalmologia em Madrid isso fez com que a juventude ele experimentasse os dois tipos de governo em países diferentes a ditadura aqui as duas ditaduras e a de general Franco na Espanha aquela imortalizada na tela por Pablo Picasso a famosa tela de Guernica em 1970 já isso se elegeu deputado federal apoiado pela classe médica e já com uma forte liderança no MDB em 1974 foi o mais votado da bancada renovando o mandato assim quando também se elegeu meu companheiro Valmour de Luca chegava a Câmara junto com Luiz Henrique onde estavam doutor Ulisses e outras personalidades da nossa política dos velhos tempos em 1978 o Jaiso se tornou senador numa eleição de vaga única quando ao perceber o crescimento da oposição o governo tratou de criar uma excrescência mas põe excrescência nisso que foi a eleição do senador chamado senador Bionico que eram indicações da presidência e dos estados mas Jaiso chegou lá com o mandato conferido pelas urnas e pelo povo e pela nossa gente ele sempre marcou seu discurso com defesa intransigente à democracia Jais Barreto disputou o governo em 1982 com Pedro Ivo Campos saindo ao senado uma eleição que marcava o início da redemocratização muito disputada e controversa motivo de tese do que mestrado do jornalismo Itamara Guiarna Ufes que vale uma leitura de todos nós foi uma campanha antalógica como enorme mobilização do partido que terminou com um grande comício eu me lembro porque eu estava nesse comício talvez o maior que Santa Catarina já viu ele começava ali na beira Mar Norte perto de onde tem o Trapiche hoje e era gente de lá do Trapiche até a ponte Ercílio Luz e até a Alto Gama 10 bom aí cantávamos esta música está na hora de mudar vamos lá rapaziada alguns MDBistas mais antigos como o deputado Titão deve lembrar dessa música e depois tinha o relógio que fazia o tic tac que era a hora da mudança relógio símbolo seguiu tocando os nossos corações adiante o Jaiso tomou outros rumos na política fez na política fez severas críticas ao MDB então já PMDB deixando o partido e até disputando com nossos adversários foi decepcionante para o partido como seu todo tem convicção de que se permanecesse no partido hoje hoje não naquela época ele teria logo em seguida se tornado governador de Santa Catarina ele magoou muito os MDB eu acho que a gente tem que falar a real e a verdade não é porque morreu que é perfeito ele magoou muito os MDB mas assim nós mesmo reconhecemos a sua importância histórica histórica na derrubada da ditadura sua virtude em combater o autoritarismo e defender os princípios democráticos Jaysson partiu verdade e eu mesma com mágoas rendo esta homenagem hoje a ele mas não que eu não tenha mágoas tenho tá bom muito obrigada colegas senhor presidente se eu puder ocupar o restante do tempo consulta o deputado de Tom pois não deputados o tempo é do do partido obrigado presidente Berlanda obrigado também a deputada Ada por permitir que eu faça uso do espaço do partido e o que me traz a tribuna nesta tarde de hoje é o merecido reconhecimento que se faz a universidade do alto vale do rio do peixe a Uniarp deputado Berlanda sediada em caçador referência ensino superior na região do contestado a universidade tem um papel de relevo no desenvolvimento da região nas últimas cinco décadas é uma história que teve início em 31 de julho de 71 com a criação da fundação educacional do alto vale do rio do peixe a FEARP ao longo dos anos o ensino a pesquisa e extensão foram se desenvolvendo e em dezembro de 2009 foi constituída a universidade do alto vale do rio do peixe desmembrando da antiga UNC o que mais chama atenção em toda esta trajetória é que a Uniarp não nasceu e tampouco cresceu por iniciativa de governos quer seja estadual federal ou municipal é fruto do engajamento e dos investimentos da própria comunidade local e regional seu ordenamento jurídico deixa isso muito claro a Uniarp é uma instituição de direito privado filantrópico e sem fins lucrativos dotada de autonomia administrativa patrimonial econômico financeiro e didático disciplinar esse é um modelo aliás que encontramos replicado por todo o sistema ACAF assim como em outras áreas a educação encontra na autogestão a melhor forma de se desenvolver é um modelo que vamos encontrar nas nossas cooperativas e mesmo em nossas maiores empresas o catarinense não espera soluções miraculosas arregaça as mangas e vai em busca de soluções a Uniarp é uma referência em educação superior no meio oeste de Santa Catarina oferece 27 cursos de graduação e incentivo a aperfeiçoamento profissional com cursos de pós-graduação em nível de especialização e mestrado além de programas de extensão e pesquisa para atender plenamente as necessidades de acadêmicos e professores a Uniarp faz investimentos constantes em estrutura equipamentos e capacitações recentemente realizei uma visita à universidade acompanhado pelo presidente da fundação doutor Neuberto Geraldo Balestrin aproveitei para conhecer sua mais recente expansão com o curso de medicina todo um novo prédio foi levantado equipamentos de ponta só encontrados em hospitais como por exemplo o hospital Albert Einstein foram adquiridos pela Uniarp mais uma vez envolvida com a comunidade a universidade utilizará o antigo hospital Jonas Ramos o primeiro hospital construído em caçador como seu hospital universitário é uma estrutura que traz orgulho não apenas para caçador mas para toda Santa Catarina para além dos recursos próprios a Uniarp mantém diversas parcerias com entidades públicas e privadas visando cumprir seu papel social por isso mantém convênios com o sistema FIESC SIDASC IPAG FAPESC e o FUNDES dentre outros antes de partir para a conclusão eu quero fazer menção a inauguração do novo completamente remodelado anfiteatro da universidade com capacidade para cerca de 900 600 pessoas uma dos anfiteatros mais modernos um dos equipamentos mais modernos que além de sediar eventos da própria universidade certamente que vai permitir que este espaço também seja ocupado tanto pela cidade quanto para a região mas em eventos também em nível além de regional e estadual então eu quero me congratular com o presidente Balestrin com o reitor doutor Anderson enfim com todos o corpo funcional os professores os alunos acadêmicos desta instituição pelo belíssimo equipamento que recebe completamente remodelado tornando-se uma das referências sem dúvida alguma para todo o estado de Santa Catarina caminho então senhor presidente para a conclusão o modelo de gestão adotado pela Uniarp e predominantemente no sistema CAF com as fundações que nascem diretamente das comunidades locais é referência em todo o Brasil traz em sua essência o melhor do povo catarinense e deve ter de nós agentes públicos tão somente apoio e parceria visando sua expansão e melhorias contínuas era o que tinha a dizer no dia de hoje senhor presidente meu muito obrigado obrigado deputado Valdir Cubalquini próximo partido é o PSL Gessé Lopes mas antes eu gostaria de cumprimentar também nosso vereador Feltrin lá da cidade de Freire Ogério que está aqui fazendo a visita ao plenário bem como Itamir que também visita nós aqui que é o secretário da agricultura bem como secretário da educação também que está acompanhando sejam bem vindos aqui no plenário quem usará a palavra é Gessé Lopes deputado Gessé pelo partido liberal Maurício Cudillac ou Márcio Machado deputado Márcio Machado vossa excelência terá 7 minutos e 30 segundos deputado Márcio obrigado presidente deputado Nilson Berlanda cumprimento vossa excelência os nobres colegas que se fazem presente no plenário também os colegas que estão em gabinete em despacho hoje me faz vir à tribuna acabei de sair de uma reunião com as técnicas lá da secretaria estadual de educação sobre as emendas que nós destinamos para a sede para a educação do estado e que infelizmente ainda não foram executadas por exemplo em 2019 um jovem estudante de uma escola de Correia Pinto estadual entrou em contato comigo via e-mail solicitando a viabilidade de colocar um toldo que liga o refeitório às salas de aula porque quando chove o pessoal sai correndo e muitos escorregam e acabam caindo e aí eu fiz a destinação desse recurso para que esse jovem tivesse o êxito no que ele pediu uma vez que as pessoas precisam ter essas microvitórias o que significa uma microvitória quando você solicita algo quando você vai atrás de alguma coisa quando você estuda você se dedica e você consegue essas vitórias e isso eleva a autoestima e aí eu destinei na faixa de 50 mil reais lá em 2019 para que fosse executado em 2020 e eu acreditei que seria rápido que seria algo bem singelo de fazer de executar de concluir e até agora nada até agora nada a mesma coisa aconteceu com a compra que eu direcionei para uma escola em Lages para que tivesse instrumentos de fanfarra e a diretora gentilmente conversando comigo falou olha Marcios a gente pode colocar os instrumentos também e as roupas para que eles possam também estar bem bonitos nos desfiles correlatos por exemplo o 7 de setembro e também até agora não foi comprado e aí nessa conversa com a técnica que a engenheira Valéria com a Karen com a Vivian nós colocamos essas nossas angústias deputada Ada porque é triste você colocar recurso no Estado e você não vê a execução tanto que eu já fiz várias falas em tribuna conversei com o secretário nosso colega deputado Vampiro e ele conseguiu através de uma articulação trazer alguns engenheiros para a sede e a gente precisa dessa logística eu tenho uma equipe de engenheiros e isso me agonia muito porque cada vez que a gente faz o projeto tem um ah não tem que fazer análise do solo eu quero agradecer que a Uniplac que é a Universidade do Planalto Catarinense que eu sou filho de lá também nos cederam todo equipamento um professor mas cada análise de solo demora um dia todo um dia todo enfim então eu destinei para minha região quadras de grama sintética porque a região é fria chove muito e a estrutura da grama comum ela não tem durabilidade e essas quadras de grama sintética sim então são excelentes aonde nós colocamos por exemplo para o município de Ponte Alta para o município de Capão Alto para o município agora de Capão Alto está de aniversário amanhã para o município de Palmeira de Lages Otacílio Costa então o pessoal vai lá se diverte eles precisam ter alguma coisa de qualidade então essa foi a nossa conversa espero que a gente possa ter a partir desse momento agilidade em todo o procedimento porque nos angustia muito quando tem uma demanda do Estado de uma escola estadual a gente ficar receoso ficar com com medo de fato de indicar um recurso que não vai ser executado esse menino que é o Tiago lá de Correia Pinto em 2019 ele solicitou e acreditava eu que seria rápido haja visto que eu tenho uma equipe de engenharia que poderia contribuir mas tudo parece que acontece barreiras para que a gente não faça a coisa acontecer mas tomara agora que dê tudo certo outra questão importante ontem em Lages no dia 27 de setembro nós tivemos um grande mutirão que ocorreu ontem e hoje para castrações de animais que estão com as protetoras ou com casas de acolhimento o que é uma casa de acolhimento existia um animal que estava na rua esse cão foi acolhido por uma família e daí nós conseguimos através das emendas impositivas para a região serrana hoje está na monta de 400 mil reais para os 18 municípios todos estão em execução das castrações seja Capão Alto seja Serro Negro Campo Belo Bom Jardim da Serra São Joaquim Urupem Murubici todos os 18 municípios uma ação integrada uma ação integrada por quê? porque quando tem alguém com um cão por exemplo no painel ele pode abandonar esse cão em Lages ou vice-versa sabemos nós que a multa foi majorada de 500 reais para 10 mil reais a multa para quem abandonar animais em vias públicas só que a grande questão dessa temática é como operacionalizar como executar a lei porque o que acontece o cidadão vai lá e abandona o animal ele não é punido a impunidade é a fábrica do impostor então ele continua fazendo, fazendo, fazendo e isso realmente nos assusta bastante Lages que é a terra que eu tanto amo minha região que eu sou apaixonado por ela e por Santa Catarina nós conseguimos então fazer esse ato esse ato histórico e agora com um recurso de 100 mil reais só para Lages nós vamos fazer o maior programa de castração da história eu acredito fiamente que é da minha região porque aqui Florianópolis também tem uma ação muito forte estava conversando com a Cátia Chubassi que ela está em um castrabus e ela vai nos lugares fazer as castrações e aqui o edital era de um milhão de reais e aí a castração era 200 foi para 150 então 750 mil reais aqui só em Florianópolis e que coisa boa tem esse gestor prefeito que tem esse pensamento a mesma coisa nós precisamos integrar na Serra Catarinense então em Lages nós vamos fazer acredito dando tudo certo em dezembro a prefeitura vai colocar mais um recurso e nós vamos fazer um dia em cada micro região seja lá no bairro Guarujá Bela Vista seja no Caroba seja no Araucar enfim todos os bairros nós queremos nas micro regiões seis sete dias para que a gente possa fazer esse grande mutirão e reduzir o número de população dos animais que estão na rua obrigado presidente obrigado deputado Márcio Machado próximo bloco bloco PDT PSDB republicano por sete minutos e trinta segundos bloco PP PSB por sete minutos e trinta segundos também bloco PSD PSC por nove minutos e por último Partido dos Trabalhadores por seis minutos deputado Leandrinho estava escrito aliás deputado deputado Adrianinho não está no plenário finalizando então o horário destinado aos partidos políticos esta presidência suspende a sessão até às 16 horas está suspensa a sessão a sessão a sessão Legenda Adriana Zanotto